Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal, sempre em alta astral, olha só a belezura de barradinho que eu trago hoje pra vocês, bem fácil de fazer, mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam no canal, Nubia Cruz Barradinhos, compartilha o link no canal pra ele continuar a crescer, né isso gente? Então, deixa eu falar aqui do nosso barradinho, esse barradinho gente, ele é múltiplo de 3 mais 1 no final, então eu vou contando de 3 em 3 e no final eu coloco mais 1 espaço, tá bom? E outra coisa gente, a agulha que eu utilizei foi a 1.75 e esse é o fio Anne na cor azul royal, olha só que cor sensacional esse azul royal gente, ficou lindo? Então é isso meus amores, vamos lá começando a fazer o nosso biquinho de hoje. Pessoal, começando aí os nossos trabalhos, eu vou amarrar aqui o meu fio nesse local aqui. Amarrei meu fio, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, venho nesse local, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, ponto baixo. Ficando assim, ó, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, ponto baixo. Vamos ver quantos espaços tem aqui, porque esse bico, ele é múltiplo de três mais um. Então, um, dois, três, um, dois, três, mais um, tá? Vou fazer nesse espaçozinho aqui, vamos fazer uma, é, nesse espaço tá bom, que já vai dar pra fazer dois biquinhos aqui. Então, ó, um, dois, três, um, dois, três, mais um. Ok? Fiz essa primeira carreira do nosso bico, eu viro o nosso paninho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo, outro ponto baixo. Então, são dois pontos baixos. Fiz nossos dois pontos baixos, dou a laçada, venho para o meu próximo intervalo de correntinha, fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, venho aqui dentro e faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos, cinco pontos altos. Venho aqui e prendo com um ponto baixo, ficando assim. Dou a laçada, venho para o meu próximo intervalo de correntinha, fazendo novamente cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho para este espaço aqui, prendo com um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Fiz meus cinco pontos altos, eu faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Ficando assim. Aí, eu venho para o meu último espaço aqui de argolinha, do jeito que eu comecei, com dois pontos baixos, eu termino aqui, ó. Um, dois pontos baixos. Ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho e faço a última carreira do nosso biquinho. Fazer é bem fácil. Tá vendo aqui, gente? Então, eu vou andar em pontos baixíssimos. Até chegar ao meio ali do nosso... Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixíssimos. Que é pra chegar até... Aqui dentro eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Daí, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez pontos altos, tá, gente? Então, a gente vai fazer dez pontos altos dentro desse espaço das três correntinhas da carreira anterior. Dou a laçada, vou para o meu próximo espaço aqui, ó. Trabalhando, novamente, dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Ficando assim. Aí, vou para o meu próximo espaço aqui, trabalhando, novamente, dez pontos altos. Olha como tá ficando lindo. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então, galera, encerrando aqui, nós fizemos nove pontos altos. Eu quero que aqui o término fique igual o começo. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Prendo com um ponto baixíssimo, porque não é igual aqui o começo, gente? É para ficar bem direitinho. A gente não começou com três correntinhas, então, aqui eu finalizo com três correntinhas. Coloco nove pontos altos com as três correntinhas, formando dez pontos altos. Que é para ficar assim, ó. Igualzinho, começo igual o fim. Aí, eu já fiz um ponto baixo, dois pontos baixos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque eu coloquei oito pontos baixíssimos. É pontos baixíssimos, tá, gente? Eu falei ponto baixo, mas corrigindo, é pontos baixíssimos. Os que eu não comecei aqui, vão ter que terminar igual. Esse daquele lado eu coloquei oito, desse também eu coloquei oito. Arremato o nosso fio e está pronto o nosso barradinho. Olha só, gente, que lindeza de barradinho. Deixa eu mostrar aqui no paninho como eu fiz. Tirar o zoom. Para vocês verem melhor. Olha só. Ficou lindo o barradinho? Vocês gostaram? Espero que sim. Quem gostou, dá joinha aí no canal. Não se esquece de se inscrever, quem não se inscreveu ainda. Tá bom? É isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, galera.